Olá, você está no canal Renato Carvalho HD. Antes de ver o vídeo clique em gostei e inscreva-se no canal. Bora para o vídeo, Fátima Bernardes encerrou o contrato de 3 anos com a marca Seara, do grupo JBS. A empresa frigorífica é alvo de investigações de corrupção nos últimos anos a informação foi confirmada por meio da assessoria da apresentadora. Eu não sou mais garota propaganda da marca Seara, disse a jornalista. O motivo, porém, não é esclarecido devido a uma cláusula de confidencialidade no contrato, continue assistindo os vídeos aqui do canal clique em algum vídeo aqui na tela.